Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, dando continuidade à saga do supercomputador Cooler Master, o Baltar Station Cooler Monstro. Eu estou aqui com a próxima peça do nosso setup para a gente fazer o unboxing, e dessa vez é a fonte de alimentação. É a Cooler Master V1380 Platinum, fonte de 1300 watts com selo 80 Platinum, o que significa que ela consegue trabalhar ali com mais de 90% da sua eficiência, até 90% da sua eficiência com certa tranquilidade. Bom, a gente vai bater um papo nesse vídeo antes de eu abrir sobre fontes de alimentação. Vocês devem estar se perguntando, vou botar mais de 1300 watts? Vai ser o que? Vai ser um Mac Pro? Não, é o que a Cooler Master mandou aqui para o canal. Hoje eu uso no meu setup uma fonte da Deepcool de 850 watts, E antes dessa fonte da Deepcool eu usava uma EVGA de 850 watts, nunca tive problema com nenhuma delas. Mas para o Cooler Monstro a Cooler Master decidiu mandar uma fonte de 1300 watts. E é claro que essa fonte não é para a maioria das pessoas, aqui no Brasil principalmente, porque é algo que extrapola o orçamento de qualquer um. Eu ouvi essa fonte vendendo em algumas lojas, não vou falar de preço aqui, porque pode ser que alguém veja esse vídeo num futuro. Então dá uma olhada aí, procura nas lojas que você encontra o preço. Eu vou tentar deixar o link da Terabyte aqui para as fontes da Cooler Master nesse vídeo. E o grande problema disso daqui, de uma fonte dessa, é o preço. Hoje em dia o preço das fontes aumentou, disparou. Mas há algum tempo atrás você via fontes de 750, 850, 1000 watts, 1200 watts, muito mais barato do que a gente está encontrando hoje. E o ideal é que você utilize uma fonte com cada vez mais potência, porque você vai ter uma eficiência maior, você vai gerar menos calor dentro da fonte e assim você vai ter um consumo de energia, uma energia melhor aproveitada. Você não vai desperdiçar tanta energia assim. Eu não sei de fato se isso reflete, chega a refletir na conta de luz no final do mês. Eu acredito que a maioria das pessoas não liguem para isso. As pessoas ficam vendo lá TDP do processador, quanto processador gasta. Bota lá o voltinho na tomada para ver quanto está gastando. Mas no final das contas o cara vai ligar o PC gamer dele lá, ele liga o bottom overclock na parada, liga o ar-condicionado e tal. Então o cara não está muito preocupado com quanta energia ele está desperdiçando. Mas você tem que saber que quanto mais potente a sua fonte, mais tranquila ela vai conseguir trabalhar ali dentro da sua eficiência, dentro dos selos de eficiência que ela tem. Para mim, as coisas mais importantes da fonte é que ela tenha potência suficiente para você poder ligar todos os componentes do seu computador sem ter nenhum problema, sem gerar muito calor ali dentro que pode acabar queimando a fonte ou queimando algum componente seu. Que ela seja silenciosa para que você não esteja trabalhando ali e tenha um ruído que já aconteceu aqui com algumas fontes que eu usei. Então a fonte tem que ser silenciosa e a fonte tem que ter também proteção antissurto. E essas fontes aqui, as fontes atuais, a maioria delas tem tudo isso. Bom, eu só vi, cara, fonte dar problema três vezes na minha vida. Eu mexo com o computador já há muito tempo. Então fonte, tirando o trabalho, porque às vezes a fonte trabalha lá com um monte de poeira e tal, aí entra poeira ali dentro. Então é geralmente fonte em local de trabalho e tal, que são fontes mais simples. Essas fontes dão problema. A fonte que você usa em casa, e principalmente essas fontes voltadas para o computador de alta potência, que exige muita potência, não dá tanto problema assim. Eu vi há um tempo, há muito tempo atrás, uma fonte Upsum, que o meu primo botou numa Radeon 9600 Pro, uma placa de vídeo antiga, que fez muito sucesso aqui no mercado brasileiro. Queimou, a fonte Upsum dele. Eu falei, cara, não economiza na fonte. Estava naquela época que as pessoas começaram a recomendar fontes reais. Não, tem que comprar fonte real, tem que comprar fonte real, senão vai queimar tudo e tal. E eu estava nessa também. Falei com o meu primo, cara, tem que comprar uma fonte real e tal. Ele comprou uma Upsum e queimou, queimou a placa de vídeo dele. Na época você não conseguia fazer RMA aqui no Brasil tão simples. Então foi um problema, ele acabou ficando sem a fonte e sem também a placa de vídeo que já tinha passado do tempo de garantia na loja que ele comprou. A outra vez que eu vi dar problema foi uma Seventeen de 600 watts. Ela queimou. Quando eu comprei, comprei e ela queimou no primeiro dia, testando, fazendo o teste do OCCT com um FX, clocadão, boladão. Então eu estava testando ali e a fonte simplesmente apagou e não ligou mais. Então eu levei na loja e troquei por uma OCZ de 650 watts, que ficou trabalhando ali com o meu FX overclockado. Ele não ficava overclockado a maior parte do tempo, mas era um computador ali que consumia em full load, talvez uns 500 watts, alguma coisa assim, que tinha vários HDs, placa de vídeo overclockada. era 290X na época, mais o FX overclockado. Então quando eu botava para jogar ou para testar alguma coisa, ele ficava trabalhando no talo a fonte, mas ela nunca me deu problema. E depois eu acabei dando essa fonte para um amigo, o OCZ 650 alguma coisa, e a fonte queimou depois de dois anos. Mas ela durou aí uns seis anos, sete anos talvez, e era uma fonte muito boa. E depois disso eu passei a usar a EVGA. EVGA, de 850 watts, aí eu não tive mais problema nenhum. Essas fontes aqui, eu acho que são fontes, são componentes que você compra, que são quase vitalícios para o teu computador. Uma coisa que eu acho que é quase vitalício, por exemplo, é um gabinete também. Você vai lá e fala, pô, esse gabinete aqui é bonito e tal, eu vou gastar um pouco mais, porque eu sei que eu não vou ter problema, eu sei que eu não vou querer trocar ele durante muito tempo. Você compra uma peça ali que você pode trocar de computador, trocar de placa-mãe, de placa de vídeo, e o gabinete vai estar sempre lá. A fonte é a mesma coisa. Eu tenho um amigo que comprou uma Seventin de 1000 watts, sei lá, em, sei lá, 2005, alguma coisa assim. E o cara usa a fonte até hoje. A Seventin, se demora, não deve nem existir mais. Mas o cara ainda usa. Essa fonte aqui é uma fonte que tem 10 anos de garantia, assim como outras marcas também, que você encontra no mercado. E eu não recomendo só fontes da Cooler Master. Esse vídeo aqui não é um vídeo patrocinado da Cooler Master, a Cooler Master enviou para esse projeto, mas eu recomendo que você escolha fontes de marcas que são conhecidas, de marcas que não dão mole. E eu recomendo que você veja o canal do Teclab, que é onde os caras estão testando sempre fontes lá. Então, a Cooler Master é uma marca de fonte, de cooler, de gabinete, agora está entrando no ramo dos monitores também, mouse, teclado. Já muito conceituada, dá muito tempo no mercado, todos os gabinetes, todas as fãs da Cooler Master, todos os coolers da Cooler Master são de excelente qualidade, mas a gente tem outras marcas também que eu confio, como por exemplo, a Deepcool, que eu uso uma fonte boa hoje em dia, e a EVGA, que eu também gosto muito das fontes da EVGA. Então, eu acredito que a maioria dos modelos que você encontrar ali para um computador simples, por exemplo, um Ryzen 3600, com uma 2060, uma 2070, alguma coisa assim também, da AMD ou um processador Intel, eu não compraria nada menor do que 650 watts hoje em dia, para você poder saber que o computador está trabalhando tranquilo ali, sem forçar nenhum componente, sem esquentar nada. Dá uma olhada na garantia da fonte, quanto mais tempo, melhor, porque a fonte pode ser um componente vitalício. Uma fonte de 850 watts, hoje em dia, eu acredito que seja um componente vitalício aí, para a maioria da galera. Então, às vezes vale a pena você gastar um pouquinho mais, para uma parada que vai ficar mais tempo com você. Então, fechando esse bate-papo aqui, vamos abrir a nossa Cooler Master V1300, que vai ser aí, peça fundamental do nosso Baltar Station Cooler Monstro. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Isso aqui é a caixa da nossa fonte. Então, a gente tem aqui o nome da fonte, V1300 Platinum, os 10 anos de garantia, e o selo 80 Plus Platinum, que a gente pode dar uma olhada nela, que a gente tem as especificações da fonte, falando da eficiência de 92%, das proteções UVP, OVP, OPP, OPT, SCP e OCP. Então, tem outras informações aqui. Tem uma feature bem interessante da fonte, como a regulação da FAN, que é automática. A FAN fica desligada até 60%, caso você queira. E depois ela pode variar cerca de 600 RPM até 2000 RPM. As fãs da Cooler Master são bem silenciosas. Tem uma opção de Single Rail e Multi Rail, para se você for usar em Overclock. Então, você pode botar em Multi Rail. E vamos estar abrindo aqui essa fonte, para a gente ver como é que é a carinha dela. Lembrando que essas fontes de, essas fontes mais premium, elas sempre vêm nessas caixinhas assim, bonitinhas aqui, a caixinha de cabo, da Cooler Master. Então, todos os cabos estão aqui dentro, vem com braçadeiras aqui da Cooler Master, que seria maneiro, vem com o porta-gato, vem com a silica em gel, e uma quantidade absurda de cabos, né? A fonte é totalmente modular. São muitos e muitos e muitos e muitos cabos. Cara, provavelmente, você não vai precisar disso tudo. E aqui a gente tem a fonte. Vamos tirar aqui dentro. Vem toda bonitinha. Essas fontes, geralmente a fonte maior que 1000 watts, elas são um pouco maiores. Essa fonte, ela tem os capacitores sólidos, e isso é bem interessante. A maioria das fontes, se eu não me engano, são capacitores comuns, aquele eletrolítico. Então, você tem aqui a fonte toda bonitinha, todas as informações que você precisa ter da fonte. Aqui, o switch de single rail e multi rail. E a fan, eu pensei que tivesse um controle aqui também, algum switch de controle, mas não. A fan, ela, ela se controla sozinha, é automática. Aqui você tem esse detalhe aqui da Cooler Master. Até que eu não achei essa fonte grande não, porque geralmente as fontes, elas são maiores. Eu achei que ela é do tamanho padrão. E a fan dela, é uma fan de 13,5 centímetros. Não é um tamanho padrão, não. E, com certeza, é bem silencioso, como tudo que a Cooler Master faz. É bem bonito aqui, esse detalhe da Cooler Master. Então, pessoal, essa aqui vai ser a fonte que vai estar alimentando o nosso Cooler Monstro Baltar Station. Eu espero que vocês tenham gostado, se vocês puderem compartilhar o vídeo. Eu acho que a resenha sobre a fonte é bem interessante. Curtam o vídeo aí, dá um like, me segue lá no Instagram. Se você quiser tirar alguma dúvida, me segue na Twitch para acompanhar as lives. E até o próximo vídeo com o resto dos componentes do Cooler Monstro Baltar Station. Um grande abraço a todos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.